Tudo bom meus amigos como é que estão? Estou aqui com mais um vídeo nessa quarentena aí Apesar que eu não estou de quarentena está acabando minhas férias né e como vocês podem ter visto aqui hoje eu vou contar minha história de quartel né minha história de Emelico mas primeiro eu queria prestar uma congenência para o Kedney né para o Jefferson Costa da história de quartel como pode o Ramon Catonho e o PQD aqui nessa minhas férias né coincidentemente quarentena e eu tenho escutado mais eles e queria dizer que estão fazendo um serviço bom aqui na plataforma para aqueles que não conhece a vida militar né que é exatamente aquilo ali que eles contam embora seja muitas vezes numa um tom de graça um tom humorístico mas é aquilo ali mesmo né e queria contar aqui a minha minha história aqui de quando eu entrei até quando eu saí né já digo que vai ser um vídeo longo né que eu não quero editar mas mas mesmo assim e também pedir desculpa se eu errar alguma data alguma coisa porque isso já se passou 13 anos né e indo para 14 né e aí mas eu queria começar então o vídeo né eu servi eu me alistei em 2004 é janeiro de 2004 eu deveria ter uns 17 anos né e aí fui lá na junta levei todos meus documentos né fiz o alistamento normal né e o alistador que é eu não sei como é que é o nome da função dele mas eu chamo de alistador porque o cara que me alista a gente né pegou meus dados me alistou né e falou que eu tinha que ir em julho de 2004 fazia a inspeção na sexta brigada né que é o ficar perto aqui do do terceira quartel da terceira região militar aqui do sul né e aí eu fui na sexta brigada né aí eu dei lá meu meu papel de alistamento eles me levaram para o refeitório que lá é chamado rancho e aí eu peguei e fiquei lá e eu e mais uns quase uns 500 é cara e aí e aí iam passando de 15 em 15 né e isso demorou quase uma manhã inteira das cinco da manhã das seis da começou às oito só que eu cheguei lá às seis sempre gostei de chegar uma hora mais cedo né isso me ajudou bastante no quartel e hoje até hoje também me ajuda eu chegar mais cedo no lugar e aí chegou a minha vez mais uma vez dos 14 que já tava comigo né eu fui levado para outra área do rancho fui levado para uma outra área do quartel né outro outro salão acho que era uma companhia e aí eles mandaram a gente começar a fazer a inspeção né com acredito que seja um doutor um graduado né na área da saúde espero que seja né mas tudo bem e aí eles mandaram a gente estender as mãos assim abrir a mão na boca né eu e aí tirar a roupa e passar para um uma salinha com uma rede de camuflagem e lá abaixava as cuecas soprava na mão que até hoje eu não sei porque eu pesquisei não sei porque assoprar na mão né mas e depois tirar a medida e o peso e levantar uma espécie de balança que é onde marca ali quantos que eu consegui levantar e depois passa uma sala de fazer tipo uma prova de uns desenhos umas coisas que é para ver o teu perfil militar para onde tu vai se é para a área da saúde se é engenharia infantaria logística né e só que nisso aí eu não eu 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 digo que o exército que eu obriguei o exército a ficar comigo e não o exército o tempo obrigatório eu não fui obrigado a servir eu obriguei o exército eu costumo dizer isso né porque porque aí começa a parte da que eu digo que eu comecei a que eu obriguei o exército a a a a eu servir eu tinha uma cara no dente nem eu sabia que tinha cara e aí eu não passei na 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 parte do dentista aí eu falei para o sargento como eu sou filho de 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 militar na família toda é da PM aqui do sul né gloriosa é brigada militar né meu pai era da do hospital da brigada que está maria meus tios eram do primeiro rpmon né e eu ia para lá e no na ia para o hospital da brigada junto com o meu pai ficava lá um período lá né no caso a última última serviço dele na na no hospital foi na parte da 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 atendida de telefone na recepção né eu ia ali com ele ali atende a telefone adorava tomar o café que eles que eles serviam lá para nós né café da manhã também às vezes até eu repousava lá não sei se hoje é permitido filho de de brigadiano né fazer isso que eu fazia mas como meu pai era um não porque é meu pai mas eram aqui está maria um dos soldado quase exemplar né então já de família tradicional dentro da dessa unidade né eles acho que liberava para mim para lá né porque eu não via também outras crianças né filho de militar junto eu via um ou dois só e e aí ia para o primeiro arrepemão lá na cavalo é brincar nas viatura aquela coisa toda com os meus tio né e aí eu queria servir não tinha escolaridade para servir o para fazer a prova da brigada né então eu tinha mas eu tinha condições suficientes de servir o exército militar né tinha curso de mecânico entendi um pouco de hidráulica né e informática né no tempo era windows 7 né só 12 windows 7 e mas não tinha computador em casa não tinha telefone aquele tempo 90 2004 2004 não tinha nem telefone né quase não tinha telefone em casa muito menos internet computador como nós temos hoje né e aí o que que aconteceu não sabia nada de fazer o exército né não chegou a pesquisar não tinha não tinha amigo dentro do 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 exército né e então era né seja o que Deus quiser né aí eu recorri aí eu cheguei para o sargento né falei ó mas vocês tem aqui área da saúde aqui só sabe que tinha né área da saúde dentista que eu não posso servir e fazer o tratamento né e aí ele disse não a gente para a gente pegar soldado tem que ter o já não pode ter nada nem físico assim né e tu tem uma cara mas é uma cara a gente trata tu vai tu vai lá na junta trata essa cara e vai lá na junta recorre que ano que vem tu faz tudo de novo até tu servir mas só dá para recorrer uma vez né ele falou assim para mim por causa da idade eu falei tá tudo bem eu não sabia e digo para vocês tem muita gente não sabe ou fica com medo de perguntar e acaba quer servir acaba não servindo porque não sabe que dá para recorrer dá para recorrer dependendo do do que eles falaram lá para ti né pergunta se você ano que vem agora já já passou né mas ano que vem lá por julho esse ano esse ano ainda quem vai agora por um julho para o quartel fazer a inspeção e não dá para fazer né dizer que dá excesso de contingente pergunte porque numa boa tranquilamente pergunte porque e se dá para recorrer se não for um problema grave de saúde dá para recorrer e vocês ano ano que vem daí vão fazer tudo de novo né pelo menos no meu tempo foi assim não sei agora mas pergunte não tem gente que fica com medo não precisa ficar com medo entendeu desde que seja educada desde que pergunte educadamente e não né vocês vão vão ter a resposta que vocês vão o que quiser não precisa ter medo dele muita gente acha que o exército brasileiro por não conhecer agora tem muita gente que conhece né graças à internet é o nosso querido canal é do ramo ramon catonho o que é de mim mesmo o jefferson costa e o pq deles explicam direitinho como é o como é o militarismo mas tem muita gente que ainda acha que o o exército ele tem aquele padrão do exército americano né que é principalmente dos filmes americanos eu não sei se na realidade é aquilo ali porque o o cinema enfeita muito né mas acho que é mais ou menos aquele padrão ali do 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 exército americano pelo cinema que gritaria que é relação que é aquele monte de coisa não o exército brasileiro tem sim aquela hierarquia mas não é igual aquilo ali ele graças a primeira vez que eu digo graças aos direitos humanos né ele 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 é áspero com o soldado mas ele não chega a ser tão agressivo né naquele sistema né apesar de eu tive um problema aqui que eu vou contar para vocês né mas ele não é aquilo ali do exército americano é bem mais tranquilo isso eu posso dizer porque são bem mais educado com a gente né e e aí eu falei para o sargento né eu quero recorrer né já que é ele aí vai lá faz o vai no dentista e depois vai na junta lá e eu fiz fui na junta né tratei o dente fui na junta né passei a cuidar melhor dos meus dentes né fui na junta e aí 2005 que era que me servia não servi e fui mas em julho fui fazer a inspeção de 2000 e 2005 a mesma coisa passei tranquilo aí em fevereiro fui para o 29 nisso tava meu primo para te ver como eu não não entendi nada de quartel aqui na sida maria nós tinha américa logística né que é um negócio de de trem tipo uma agora é rumo né mas era transportava aqui o vagão de 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 soja as coisas que é carga e também final do ano que tem o no campo grande né campo grande diz tem o sismo né que a gente junta todas as unidades aqui do sul sismo não o o como é que é o saika que é que ela na fronteira né e aí sai e aí a gente vinha muito trem trem passa aqui perto de casa e o meu primo vinha muito trem levando blindado soldado nessas épocas aí de de saikana e a gente eu achava que o trem era do exército né e aí eu perguntei como tinha américa logística né eu perguntei ele falou da vou para o blog e o que que a blog é logística e aí que legal vai trabalhar com o trem ele não vou trabalhar com trem ele já sabe um pouco mais né a logística é o que faz transporte de 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 carga suprimentos né essas coisas todas aí para os quartel em tempo de guerra também né e eu então tá e tu vai para onde aí eu vou para o o o o o o o 29 é infantaria eu não sabia o que que é infantaria né ele ah tu vai como é que é tu vai como é que ele falou é infantaria tu vai vai cansar teus pés e eu é porque não é porque que é infantaria só só faz marcha e caminhada e eu importante servir falei para ele né caminhar eu caminhar faz 18 anos que eu caminho falei para ele né e até ele deu risada e aí eu fui aí eu cheguei lá no quartel lá né me botar eu me botar porque eu não sabia nada de quartel né de exército não eu olhei me botar assim aquelas companhia tudo na infantaria companhia né aquelas companhias assim tudo enfileirado bonitinho branco e azul não branco e verde né que acordar da infantaria e me botaram num num uma espécie de galpão né que eu nem me toquei que era galpão crioulo né e botar-se uma uma espécie de companhia né cheio de costaneira né costaneira casca de árvore né e eu pensei pá mas bem que meu primo falou que ia sofrer porque olha só a infantaria cara e tava escrito na porta infantaria só que eu não conseguia ver o que tava nas outras companhias né porque era ficar mais afastado ficava mais longe né e eu olhei infantaria e não via cama não via nada né porque eu passei numa da companhia tinha um monte de beliche né e eu olhei assim bá mas vou me ralar né depois que eu me toquei que ali que aqui no no sul tem o ctg né centro de tradições gaúcha depois na com aquela pressão aquela euforia dele tá dentro do quartel né depois que eu vi que tava escrito ali ctg da infantaria né centro de tradições gaúcha da infantaria aí que eu comecei a analisar que aquilo ali era um galpão né o galpão crioulo que a gente chama né é e aí tá mas aí eu fiquei sentado ali né eu tive eu fiquei o dia inter sentado ali dentro e não me dei conta que ali era um salão de eventos né vamos dizer assim e aí chegou sub subtenente e depois eu trabalhei com ele na reserva do sul aí ele começou a chamar o que eu chamar o que eu chamar ideia uma cor acho que é uma cor vermelha fica para esse lado que é os que vão embora eu que der a cor azul fica para esse lado que é o que vai servir aí eu comecei a chamar não é por nome das cores daquilo ali né e me deu a cor vermelha e eu falei para é depois e aí o cor vermelha para ir embora os outros eram para ir para a companhia né e aí eu perguntei assim eu falei mas eu não vou embora eu quero servir né aí eu cheguei para ele depois de tudo né cheguei para o sub 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 o senhor me deu a cor vermelha eu queria muito servir recorri conteúdo para ele né e ele falou bom tu quer mesmo servir então tu pega esse papel e volta lá na sexta brigada aí eu pensei eu vou ficar lá né mas outro o dia inteiro né aí eu fui para a sexta brigada queria servir não importasse que eu ficasse lá um ano dentro da sexta brigada peguei e fui para a sexta brigada aí fiquei lá a mãe ter sentado esperando para mim né aí me deram um papel ao senhor volte para o 29 já leva só só as suas pertences não só mochilas as coisas que você vai lá para o 29 e eu penso a cheguei em casa né amanhã vai conseguir servir falei homem eu não sei mas eu só vou dizer se eu consigo servir o dia que eu ganhar o primeiro salário né aí ela não mas tudo é já tá né aí aí fui para o voltei lá no 29 aí fui uma companhia e essa companhia mandou eu voltar para a primeira companhia aí eu pensei assim pai mas não estão querendo servir né aí eu achei que pensaram que ia me sacanear na primeira companhia que a primeira companhia do 29 pelo amor de Deus no meu ano gente foi uma e eu não paguei tanto né mas aquilo lá os três primeiros meses que eu fiquei na companhia na companhia na primeira companhia do 29 pelo amor de Deus a gente rambo o rambo passar vergonha né a vamos para quem não sabe é um filme antigo de guerra né vocês agora tem acho que o rambo novo mas deu uma pesquisada filme filme do rambo vocês vão ver rambo passar vergonha e aí que que aconteceu aí eu passei as duas primeiras semanas né com intervalo no primeiras duas semanas zero de internato as duas primeiras semanas com folga no final da semana sábado sexta-feira de meio dia para casa e voltava na segunda eu como sempre gostei de chegar cedo eu voltei no domingo da noite à noite à noite e aí posei lá no aí se perguntar para mim se eu queria ser laranjeira e eu pensei assim achei que tá me sacaneando né mas laranjeira é o cara que mora no quartel né aquele que vem de outra cidade ou prefere ficar no quartel porque por algum motivo né e que gente quartel vou dizer uma coisa para mim o quartel foi uma empresa depois vocês vão saber porque foi uma empresa mas o quartel ali é um todo mundo dentro do 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 nosso mundo porque porque tem médico tem a alimentação tem roupa tem tem dinheiro né tem todo um conforto que se o cara quiser ir para o quartel do primeiro dia até o último dia de debaixo e ficar dentro do quartel ele não vai passar trabalho assim é como é que eu vou dizer naquele trabalho do mundo passa né ele vai conseguir sobreviver e não e vai ficar melhor se ele ficar os nove meses de 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 serviço obrigatório dentro do quartel se ele quiser ele nem sai para fora do não tá nem para calçar do quartel porque tem tudo lá dentro entendeu tem comida tem tudo são café da manhã né pelo menos meu tempo né agora tá se bem que agora tá uma baixaria né porque esse ano agora que que entrou o pessoal agora de 2020 até piquenique teve né no meu tempo família só ia na só foi em duas ocasião na formatura de incorporação na formatura da boina né raramente ia ia três só quando o soldado fosse preso na na cela ou detido na no alojamento levar alguma coisa de forma também só para ver porque tem tudo lá dentro né e uma forma baixaria esse ano dizem né que tá louco tudo muda né mas voltando à minha história e aí eu passei lá no aí eu passei a semana zero com intervalo final de semana aí segundo aí quinta-feira teve um bivac o que que é o bivac o bivac é um uma espécie de campo que o que o soldado vai de manhã né e volta no outro dia né e aí lá ensinado é algumas instrução de bússola é ensina a fazer a a barraca com a vale a cobertura com 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 ponta capa de capa de chuva né camuflagem enfim todo um tipo uma espécie de pré campo né depois vem o campo da da boina que são uma semana né de segunda a sexta-feira de manhã ou sexta-feira meio-dia porque eu sou no meu tempo o soldado o exército soltava meio-dia na sexta-feira ele dispensava meio-dia e voltava na segunda queres que não tirasse serviço de sexta de sexta a domingo né voltava e a história é longa ainda tem tá nem no começo aí fomos por coisa né aí eu me lembro que eu peguei trauma de saco de dormir na nesse bivac né porque era uma correria aí fizemos a barraca montemos saco de dormir foi tranquilo fizemos instrução noturna voltemos dormimos né não sei quantas horas mas foi bem pouco e e de manhã acordemos né para arrumar as coisas e naquela pressão tudo né eu passei aquela foi pedido para passar a camuflagem né eu passei na cara para baratear porque eu não tinha dinheiro né para baratear eu passei é creme com corante de azul verde de tinta né que por uma causa eu consegui lá no já tinha lá no armário que eu que eu que eu peguei né não esquecer de limpar o armário mas tava lá um tubinho né e eu peguei passei né e não tinha a cor preta peguei tinta de de a graxa do esculturno e passei na cara meu pai aquilo foi um tendel depois fazer a barba ainda comprei um uns aparelhos de da argilete aqueles bem bagaceiro branco e amarelo aquele que só tem uma lâmina eu passava de um lado jogar fora passar a dor jogar fora e eu tive que usar quase uns 5 na minha cara e não ficou boa né a barba foi um pavor aquilo né ainda por cima tive que pagar porque eu e o meu canga né meu canga era um homem mais bisonho que eu perdeu a chegou para o sargento né sacanearam ele na verdade né não foi culpa de sacanear pegou a banda pegou foi chegou por ser gente falou assim basta gente eu tenho negócio para dizer para o senhor é aí eu perdi a minha bandoleira para quem não sabe bandoleira é o o sinto daquele que vai na arma né que pendura a arma a alça da arma aí ele falou que foi soldado basta gente eu perdi a minha bandoleira e o sargento na já temos indo para o quartel quando chegar lá tu compra né bem baratinho a bandoleira tem lá nos artigos militar né e ele é mas eu não tô preocupado com a bandoleira porque a bandoleira eu perdi a bandoleira e a bandoleira tava com meu fuzil e o sargento falou assim como é que é tu perdeu o fuzil soldado e começou né a a gritaria ou tocação de horror né e aí o eu era o canga dele né aí o que é o canga é o cursino ali né como meu nome dele é cursino e ele e eu que que ouve é cursino vem cá e o que que ouve o sargento o senhor viu o fuzil dele não não vi né não tu viu né e aí ele tanto vai procurar fuzil então porque não ajudou o teu 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 fuzil vai procurar e eu para ele tá mas que que jeito teu fuzil e e ele falou se é preto lá quando o sargento viu que é preto né o sério como é que é fuzil preto não sei do que não sei que pegou lá um galho né um galho de árvore e deus tá aqui o teu fuzil né e tu e se ele cansar tu vai levar o fuzil dele para mim né se tu cansar se ele cansar tu cursino vai levar o cursino tá vai levar o meu fuzil dele mas a gente descobriu que o fuzil tava dentro do caminhão né graças a deus nem precisou levar aí eu passei né vim para o quartel né aí fomos dispensados para casa aí começou a semana zero não aí começou o o estágio que são três meses estágio né aí o aí nesses três meses estágio de estágio tava correndo normal né tranquilamente não não tinha peixe não tinha ninguém ninguém me conhecia era bizonho era era cagar pau era aqueles termos todos que o exército tem né né que eles falam e só que nisso aí eu acho que tinha um sargento lá que era meio meio americano onde assim né eu acho que os filme do exército do filme de guerra americano afetou ele e ele acabou a mim agredindo por causa de um uma determinada instrução né que eu não consegui ele acabou me agredindo e aí eu cheguei em casa né e a mãe perguntar como é foi o teu dia lá falei ah meu meu dia foi foi ruim né acabei me estendendo com sargento e ela viu que eu não tava certo né do jeito que eu cheguei né meio nervoso assim é a mamãe do cara com esse cara né e aí ela aí ela me pressionou né minha mãe é formada em psicologia né forma e aí me me pressionou e aí eu acabei contando e que ele tinha me agredindo aí ela falou lá mas na brigada não pode isso aí eu falei amanhã acho que no exército também não pode porque não é que nem esse filme americano que a gente vê aí né e aí ela como antes dela ir para a faculdade ela trabalhava num salão aqui do salão de beleza mais famoso na cidade é um dos mais famosos da cidade ela acabou conhecendo muita gente uma dessas pessoas foi a mulher a esposa do sub subcomandante na época do 29 aí a minha mãe ligou para eu perguntar se isso é normal eu falei não mas deixa que não mas vou perguntar e eu aí ela ligou aí eu acabei falando com ele só que desse tempo todo eu não conhecia ele nem a mãe conhecia ele conhecia a esposa dele eu não conhecia a esposa dele mas não conhecia aí eu acabei falando com ele e isso foi numa segunda numa terça-feira é já em 2006 né em 2006 eu cheguei no quartel e tava tudo aqui rebuliço né aí me chamaram no no pc do do capitão da companhia né era o capitão lopes né e aí o capitão lopes falou assim o soldado só que nesse meio tempo já tava me tratando bem né né ele chegou assim o sorcentes aí né toda uma educação que antigamente quando eu ia falar o capitão é o capitão é que que tu fez a hora do pato né que é esse por exemplo se faz alguma coisa assim não tão errada tem a hora do pato né aí tu vai lá na nossa gente assinar no pc do do capitão e isso porque tu não fez a barba no caso né porque a tua falha tava suja aquela coisa toda né é que é protado ali pelos superior né aí um exemplo eu fui pro pra pra tirar o serviço com a barba meia grande aí lá tem anotação não melhor com cabelo grande aí o sargento vai lá anota lá e leva para o capitão aí tem a hora do pato tem que lá explicar o porquê tu não cortou o cabelo né ou fez a barba ou esse tipo de coisa assim né e aí e aí ele nesse dia né ele ele o sorcentes o que é um cafézinho o que é uma água né e eu estranhei né e eu não tá tranquilo e é que que houve com o senhor ontem não comigo nada não mas tem uma queixa aqui do do senhor que o senhor deu o sub subcomandante né que isso foi agredido eu é na verdade foi agredido pelo sargento tal né que eu não lembro o nome dele e aí e ele tá mas o senhor quebrou a cadeira a cadeia de comando coisa assim e e aí eu falei o senhor deveria ter contado para o sargento falei tá mas o sargento capitão sargento me agrediu e tinha outro sargento com com ele e viu que ele me agrediu porque que ele né e aí ele aí eu cheguei aí eu tarde aí eu deixei né foi um soco foi um soco né um soco mais forte do que o devido né e aí ele chegou aí eu fui para casa e acabei contando para minha mãe a minha mãe ligou para a esposa do 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 subcomandante subcomandante e aí ele acabou falando comigo acabei contando e não sabia que chegar tudo isso né E aí ele é mas o senhor fez errado deveria ter contado para mim aí o senhor tá dispensado a gente vai abrir um inquérito né para ver o as partes né e o senhor tá dispensado pode seguir o seu destino né como eu ia fazer durante o dia no quarto é que eu não lembro aí do que eu saí do PC do do capitão até a meu armário e depois fazer o que eu tinha que fazer que eu não lembro uns correu veio o subtenente com mais três soldados só que os três soldados estavam roupa de TFM aí ele chegou para mim eu dar preciso falar com o senhor lá no no Grêmio e os guris me olhando né meio com cara de choro eu falei puta que pariu eu falei que o que que houve sobre o que sub e ele é sobre o que aconteceu ontem e eu olhei assim tá louca aí eu peguei o senhor quer que eu ponha TFM né ele falando que não precisa e eu não quer que eu ponha TFM então acho que eu não vou ser preso né ou pelo menos não ficar na companhia né aí cheguei fui lá para o Grêmio né para o que essa é o Grêmio é um uma salinha que tem lá onde tem coisa de jogo televisão essas coisas toda aí para descanso na do do soldado que morre no quartel ou que tá de serviço passar o tempo ali né aí ele chegou lá e falou esses dois aqui esses três aqui não lembro agora eu acho que foi três foram agredido pelos pelo sub pelo sub não pelo sargento e eu queria ver se o senhor também foi agredido porque tá um boato que só foi agredido né e aí eu falei não agredido eu fui ontem né pela na instrução né e aí e ele falou assim tá o senhor quer dar o senhor vai abrir um processo que que o senhor vai fazer e eu falei assim ó então eu não quero abrir processo né um pouco por causa de medo outro pouco por causa de né já já tinha falado com um segundo maior dentro do quartel né alguma coisa acontecer né aí eu falei só eu não vou abrir assim não vou dar parte nem nada vamos esperar o inquérito né aí ele tá tá bom então aí aí do que eu saí do grêmio até fazer o que eu ia fazer o já tinha soldado falando que eu era filho filho do 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 capitão do tenente coronel filho do minha mãe era conhecida né conhecida do do tenente coronel né que eu era sobrinho do homem né e aí ficou toda aquela vem vem toda aquela que as teorias né e aí o aí passou o tempo né ele foi detido lá na companhia e eu segui minha vida militar né e gente eu vou ter que ir para esse vídeo agora né infelizmente queria fazer todo um todo um a minha história num vídeo só vou ter que parar agora que eu vou ter que resolver um problema aqui e depois mais eu volto fazer esse vídeo a continuação desse vídeo até mais então e aí e aí